Tô desanimada um pouquinho porque, ai, não tem nem o que falar, né? E aí, ao invés de ficar reclamando aqui, eu vou ficar mais quietinha. Mas, vamos focar, que daqui a um tempo tudo vai passar. Então é isso, volto daqui a pouco. Tô desanimada um pouquinho. É perra! Minha mãe, gostou da pera? Nossa! Ai, gente... Ai, Neia, olha, vou te falar um negócio. Fala, tá? Gente, acho que eu vim pôr pra festa, não. Tá frio. Álvaro! Tchau! 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 Obrigado.